Bom, meus amores, e pra gente fazer a nossa massa aqui, tá? Essa massa eu vou assar na Air Fryer, vamos ver se vai rolar, né? Aqui eu vou usar a forma 17 por 7, tá bom? Então aqui na batedeira eu vou adicionar 3 ovos inteiros, ó, a clara e a gema. Nós vamos adicionar aqui também, meus amores, o açúcar, tá, ó? Uma xícara e meia de açúcar refinado. E a gente vai bater muito bem, até formar aquela misturinha bem esbranquiçada, bem fofinha. A gente tá usando aqui o método espumoso pra fazer esse bolo, tá? Ó, meus amores, eu já misturei aqui, tá? Quando você for fazer esse processo de adicionar o leite, você adiciona rapidinho, que ele vai bater e já vai desligar, tá bom? Que a gente vai agora fazer o restante do processo amores. Agora é aquele processinho que vocês já sabem, vamos ir adicionando a farinha de trigo aos pouquinhos e peneirando, né? E mexendo, tá bom? Ó, a gente vai adicionando aqui, ó, primeiro na peneira, tá? A gente vem aqui e peneira. Pra nossa massa ficar bem nevinha, bem fofinha. Aqui eu estou adicionando duas xícaras de farinha de trigo. Ó. Misturo direitinho. Não fica mexendo muito pra você não perder a sua misturinha de ovos aqui com leite, com óleo. Ó, misturei. Agora eu venho aqui já com o restante da farinha. E já vou adicionar também uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Eu coloquei muito. Uma colherinha de sopa de fermento em pó também, tá bom? Vamos peneirar aqui muito bem. Vamos misturar. E aí a gente vai passar pra nossa forminha e vamos levar pra assar na airfryer. Olha que massa linda, gente. Ó. Tá vendo? Ó, amores. Venho aqui com a nossa forminha 17 por 7, tá? E vou transferir essa massa pra cá, ó. Deixa sempre um espacinho, né? Pra sua massa crescer. Ó. E agora a gente vai levar ela pra assar a 180 graus na airfryer, gente, por 40 minutinhos. Ó, meus amores, estou aqui com a minha airfryer. 180 graus. 180 graus. Ó. Ali tá meu termômetrozinho. Por... Vou colocar meia horinha. E depois eu vou lá e aumento mais 10 minutinhos, tá bom? Ó. Olha só pra isso, amores. Ó. Extremamente assadinho. Maravilhoso, né? Vou deixar só mais 5 minutinhos ali. Meus amores, que lindo que ficou a nossa massinha. Aqui eu já cortei, tá? Ó. Já estou com uns 3 discos aqui de massa. Ele fica perfeito. Fica bem estruturado. Gente, é um bolo. Ó. A airfryer, ela é uma... Um fornão, né? Fica bem esponjinha, bem gostoso mesmo, tá? Maravilhoso. Bom, meus amores, aqui eu tô montando o bolo pra vocês, mas vai ser bem rapidinho, porque eu vou trazer esse vídeo com esse recheio maravilhoso, que é uma mousse de leitininho, gente, incrível, com alto rendimento, tá? Passando aqui, só pra avisar vocês, que os links dos livros digitais estão aqui na descrição do vídeo, gente, por um preço maravilhoso. São mais de 100 receitas no total. Eu tenho um combo onde tem todos os meus livros, e eu também vendo os livros separadamente, tá? Adquira já o seu. Ele é maravilhoso. Eu tô um pouco rouca ainda, então por isso que eu não apareci aqui no vídeo pra me mostrar, né? Que eu estou de molho, nesses dias de frio, de chuva. Mas tá tudo certo, gente. Tudo em paz. Graças a Deus. Apenas façam essa massa, gente, porque ela é muito gostosa. Você consegue fazer no forno também, é óbvio. É o mesmo passo a passo, tá? Mas na airfryer dá super certo. Então, se você tá começando agora na confeitaria e quer testar várias massas e quer testar na tua airfryer, faça, porque vale muito a pena, fica muito gostoso mesmo. É uma mão na roda, né? É óbvio que em grandes quantidades não compensa tanto você trabalhar diretamente com a tua airfryer, né? Mas pra bolos caseiros, né? É um ótimo quebra galho. Eu super recomendo, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixa de assistir o vídeo de amanhã, que vai ser incrível, com recheio maravilhoso de mousse de leitininho, gente, com alto rendimento, tá bom? Não deixa de se inscrever e de curtir muito pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral. É tão raro a gente ver um vídeo de menos de 10 minutos aqui no canal, que eu tô até assim de finalizar esse vídeo, né? Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo!